Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Kowalski, relatório. Estamos a 200 metros do esgoto principal. E a má notícia? Infelizmente, quebramos a última palma. Droga. Rico, vasculha o lixo. Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos. E eu, capitão? Quero você com uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daqui. Tchau.